Isaac Aysmoth, escritor de ficção científica americano, escreveu um conto muito interessante que inclui numerologia. Nesse conto, ele conta a história de um cientista russo, refugiado nos Estados Unidos, que mesmo tendo um doutorado em física, exercia trabalhos secundários, ganhava um salário ruim, seu casamento estava indo muito mal e ele estava com uma vida muito difícil. Acabou encontrando em catálogos o endereço de um numerólogo. E depois de certa relutância, considerando que ele era um físico, uma pessoa com conhecimento acadêmico específico, uma pessoa com uma mente cartesiana, ele não procuraria uma pessoa, um profissional, que trabalha com um aspecto que ele jamais aceitaria nos números, numerologia, análise de aspectos metafísicos dos números. Mesmo assim, ele resolveu procurar esse profissional. Esse profissional analisou o nome e disse a ele que, se ele mudasse no sobrenome dele a letra Z pela letra S, tudo mudaria na vida dele. Ele atingiria os seus objetivos. Ele conseguiria resolver grande parte dos seus problemas ou os problemas aos quais ele relatou que estava tendo. Imediatamente, ao sair da consulta, ele chegou à conclusão de que perdeu o seu dinheiro e o seu tempo. E relutou um bom tempo antes de contratar um advogado e solicitar formalmente a mudança do nome dele. Porque também essa mudança de um Z para um S, tornaria o nome dele, o sobrenome dele, mais fácil de ser pronunciado na língua inglesa. Bem, como ele pediu essa mudança, ele chamou a atenção de funcionários do governo americano. E como o conto foi escrito no período da Guerra Fria, isso era um assunto interessante na época. Agências do governo se interessaram por ele e acabaram procurando e descobriram que ele era um cientista de enorme talento, de grande capacidade, doutor em física e, portanto, importante para o desenvolvimento científico americano da época. O resultado é que ele acabou conseguindo um emprego muito melhor, uma situação financeira e profissional que deu a ele a possibilidade de resolver os problemas que o atingiu nesse período. É o que pode acontecer com você quando você faz uma mudança, por mais simples, por mais básica que ela seja, no seu nome, mudando uma letra, usando um sobrenome de um avô, de uma avó paterna ou materna. Quando você vê o seu nome de modo diferente, quando você escreve ele de modo diferente, quando outros leem ou falam, pronunciam o seu nome de modo diferente, você está atraindo uma energia diferente para si mesmo e emitindo uma energia diferente. É isso que a numerologia faz, a mudança de nome. Você foca no seu objetivo, trabalha as suas dificuldades, os seus problemas que você está enfrentando e tem uma nova energia, uma nova vibração, um novo patamar. Você quebra um paradigma e passa por uma nova fase. Faça uma consultoria de numerologia. Descubra o que você pode. Eu sou Valentim Brás, consultor de numerologia e tarólogo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL